Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha mala maternidade. Se você ainda não viu, já tem um vídeo gravado aqui no canal com a mala do Lourenço. E hoje, com 39 semanas, eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando o que eu tô levando na minha mala, tá? Tá aqui já as duas bolsas e se você quer saber o que tem dentro delas, é só continuar assistindo o vídeo. Roda a vinheta! Bom, na maternidade eu vou tá levando essas duas bolsas, uma mala e uma bolsa de mão, que nela ainda falta colocar algumas coisas, como documento, né, a minha carteira. A minha carteira tá andando comigo, mas na hora de ir pra maternidade eu não posso esquecer de levar. Aí eu vou mostrar o que tem dentro dessa daqui. Ó, nessa daqui eu tô levando essas luzinhas que eu comprei. Vai enfeitar o quarto do Lourenço essas luzes, mas eu também vou enfeitar a maternidade. Ó, elas acendem, fica bem bonita, né, então eu pretendo, na hora do nascimento dele, não tá com uma luz muito forte ligada e também tá com uma luzinha amarela, assim, bem aconchegante, pra ele chegar num ambiente bem gostoso. Vou colocar aqui embaixo. Aí nessa bolsa aqui também eu tô levando dois pacotes de biscoito, assim, ó. Não é pra mim, eu tô pensando mais pro meu marido, eu não sei quantas horas, né, como eu vou tentar um parque normal, eu não sei quantas horas eu vou ficar em trabalho de parque. Então a gente comprou dois pacotinhos, assim, de biscoito, eu tô levando nessa bolsa aqui também. Aí nessa bolsa eu tô levando algumas maquiagens. Não me julguem, mas eu queria receber o Lourenço bem mesmo, né, se eu tiver em trabalho de parto ou então depois pra receber as visitas na maternidade também. Eu não quero tá muito acabada, então eu tô levando, assim, o básico de maquiagem. É, base, corretivo, um batonzinho cor de boca e o corretor de sobrancelhas também, né, a sombra de sobrancelhas e o blush. O básico do básico. Eu tô levando essas maquiagens aqui em um bolso que tem na bolsa, ó. E também tô levando esse lip balm, assim, né, pra hidratar, porque falam que os lábios ficam bem desidratados. Então eu também tô levando esse hidratante aqui labial. Daí eu tô levando, assim, um pacote de lencinhos, né, pra gente, que vão ficar chorando, talvez, olhando a cara do Lourenço, vou chorar só de ver a carinha, né, então eu tô levando um pacote de lencinhos. E também tô, aqui também tô pegando, ó, um elástico de cabelo. Isso tudo nessa bolsa aqui. Ah, e nessa bolsa também tem uns chicletes, porque caso não dê tempo, sei lá, de eu escovar o dente, algumas visitas forem chegar, eu não quero tá com um mau hálito, então eu tô levando chicletes, assim, pra maternidade também nessa bolsa. Por enquanto, nessa bolsa tem só isso daqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o que que tem na minha mala. Bom, essa mala aqui eu fiz pra mim e pro Victor, tá, porque ele vai ficar comigo lá na maternidade, é, nós, né, temos a família também, qualquer coisa vai fazer um revezamento, mas provavelmente vai ser ele mesmo, que a gente quer, nós dois também venciando esse momento. Aí aqui tem roupa pra ele, ó, tô levando três cuecas pra ele, porque como eu também vou tentar um parque, né, se vocês não sabem, eu vou tentar o parque normal, e eu vou levar também uma piscininha, se eu queria tentar um parque na água, e daí eu vou levar a piscininha, então caso ele entre na piscina comigo também é bom ter, né, roupas assim. Aí então nós levaram duas camisetas pra ele, uma bermuda, pijama dele, pra ele ficar comigo lá, vai dormir, né, então é bom ter um pijama, e aqui, mais uma camiseta, uma regatinha molinha, e o calção pro banho, pra, pro banho assim, né, caso ele fique na banheira comigo, tem esses shorts aqui que é bem molinho, e que é bom pra molhar, e tá na banheira, na piscininha, né, e aqui junto com essas roupas dele tem a roupinha que eu vou sair da maternidade, que é um vestidinho, que eu pretendo sair com essa roupa aqui da maternidade. Aí aqui tem também esse, essa necessaire aqui, que tem bastante coisa, eu vou abrir pra mostrar pra vocês, já começa aqui com uma piranhinha de cabelo, né, que eu acho que é muito útil nessas horas, né, daí eu tô levando sabonete pra gente, shampoo e condicionador, que eu tô levando nesses potinhos aqui, em vez de levar um pote grande, né, eu tô levando shampoo e condicionador nesses potinhos pequenos, sabonete íntimo pra mim, aí toca de banho, que às vezes eu vou querer ficar no banheiro, no chuveiro, só pra amenizar a dor, né, do trabalho de parto, não vou querer molhar o cabelo, sei lá, então eu tô levando toca de banho, aí eu tô levando nessa necessaire aqui também, alguns absorventes noturnos, tô levando seis absorventes noturnos, depois vocês vão ver por que que eu tô levando só seis absorventes noturnos, tá? Aí eu tenho assim, arquinho também que eu tô levando, porque, sei lá, às vezes, né, é bom prender o cabelo pra, na hora de amamentar, o cabelo não ficar na cara do neném, sei lá, é bom eu prender ou na minha cara, né, prender com arquinho, aí eu tô levando um desodorante sem perfume, um desodorante sem perfume, pente de cabelo, já que, né, talvez do lado do cabelo tem que ter o pente, listerine, e aqui tem as nossas escovas de dente, pasta de dente, Acabou, é isso daqui que eu tô levando pra maternidade, pra higiene, né, nossa higiene. E aqui na mala, do lado da necessaire, tem uma caixinha aqui, esse chocolate, é, a minha médica pediu pra mim tá levando, vou mostrar pra vocês, tem chocolate, ó, temos alguns chocolatezinhos, assim, uns tabletes, opa, aí eu tô levando mel também, porque essas coisas aqui é pra dar energia, durante o trabalho de parto, talvez a mulher não consegue comer, assim, mas precisa estar com alguma coisa no corpo, pra não perder a energia, né, então chocolate, mel, essas coisas, né, que tem bastante açúcar, é bom pra dar energia. Aí eu tô levando barrinhas, assim, também de cereais, é, fine, fine de amora, que eu tive desejo de amora, e quando eu vi o fine de amora, eu falei, eu vou levar o fine de amora, só pra, na hora do trabalho de parto, eu lembrar do desejo que eu tive, né, pirulitinho, assim, e também mais uns chicletes, caso, né, sei lá, o menino, ou sei lá, desde com mau hálito, mais uns chicletes aqui, se não der tempo de eu escovar o dente. E daí, isso daí que eu tô levando, porque a minha médica recomendou, tá? E o hospital, geralmente, não permite que você entre com essas coisas aqui, mas, como a gente vai ter com equipe particular, tudo, eles não vão revisar a minha, é, revisar não, é, olhar, né, o hospital não vai olhar a minha mala, pra mim entrar no hospital, então, a minha equipe, pedir pra mim tá levando essas coisas aqui. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês, o que tem desse lado aqui da mala, vou abrir pra ficar mostrando, tá bem organizadinha aqui a mala, ó, desse lado aqui, tem as minhas peças que eu vou usar, provavelmente, depois do parto, tem alguns tops aqui, que a minha médica pediu pra mim tá levando também top, pra ficar, né, durante o trabalho de parto, ó, tô levando três tops, este, esse daqui, e esse daqui, porque, as vezes eu vou molhar, sei lá, eu entrei no chuveiro, molhei um top, daí eu posso trocar, entendeu? E na piscininha também, entrei na piscina, saí da piscina, se eu tiver incomodada com o top molhado, troca daí, que eu tenho três trocas de top. Aí, aqui, eu tô levando, gente, essas roupas descartáveis, roupa íntima descartável, muita gente fala bem, eu peguei no tamanho P e M, e vem oito, são um tipo, eu não sei, eu não abri, mas falam que é tipo uma calcinha, assim, descartável, que segura, é tipo uma fralda, né, eu acho, e que segura muito bem, então, no pós-parto é muito bom, no primeiro e segundo dia, você usar isso daqui, em vez de você usar o absorvente, ele segura melhor. Então, eu tô levando, por isso que eu tô levando só seis absorvente noturno, porque eu pretendo usar, esse daqui, essas calcinhas aqui. Então, eu comprei no tamanho P e M, pra mim. Aí, eu tô levando um chinelinho, assim, ó, bem confortável, pro pós-parto também, né, pra ficar lá andando na sala, depois que eu tiver o neném, bem confortável. Tô levando também, esses absorvente pra seio, nunca usei, né, essa caixinha, ela vem 12 unidades, não sei se é muito, se é pouco, eu tô levando uma caixinha, tem outra caixinha aqui em casa, mas eu não vou levar, qualquer coisa, se eu achar que eu tô precisando, vem alguém da família também buscar, né, não tem pressa. Então, eu tô levando 12, é, 12 absorventes pra seio. Tô levando, assim, dois pares de meia. Também já ouvi falar que a meia é muito bom, você ficar, colocar a meia durante o trabalho de parto. Então, eu tô levando, essa daqui que tem antiderrapante, eu tô levando essa daqui também, que é normal, uma meinha normal. aqui estão as minhas roupas íntimas, que eu também tô levando pro pós-parto, tem dois sutiãs de amamentação, aqui, ó, esse daqui, e esse roxinho, e aqui atrás eu tenho quatro calcinhas, que são mais largas, e tem uma calcinha de compreensão, sabe, que ela aperta um pouquinho a barriga, que ela é um pouquinho mais firme aqui na barriga, então eu também tô levando uma calcinha de compreensão, caso, sei lá, na hora que sair da maternidade, se eu quiser colocar ela pra usar pro vestidinho, né, eu acho, pode ser que eu queira usar, não sei, nunca usei, então vamos ver como é que vai estar o corpo, né, no pós-parto. E daí aqui, ó, tem dois looks, looks pra maternidade, que é a camisola, eu vou abrir um deles pra vocês verem, é a camisolinha, e um hobby que eu vou colocar por cima da camisola, tem na cor cinza, e na cor preta. Então se eu for receber visita, essas coisas, daí eu posso estar com a camisolinha com um hobby. Ó, essa daqui é a camisola, e ela é bem bonitinha, ó, ela tem uma rendinha assim, ó, ela é própria pra amamentação, essa camisola aqui, então se eu quiser depois tirar aqui, ó, fica bem fácil, ela tem essa parte em renda aqui, que fica, o seio não fica exposto inteiro, fica com essa parte de renda, um pouquinho do seio. E ela é bem compridinha, então eu acho que tá tudo bem eu receber visitas com essa camisola. E caso, sei lá, né, eu tiver incomodada de estar só com a camisola, ou com um friozinho, alguma coisa assim, né, aí temos o hobby também. vai por cima da camisola, ó. Daí ele também é bem compridinho, tem aqui, né, a faixinha que prende. Bom, gente, então é isso que eu tô levando pra maternidade. Se vocês acham que eu tô esquecendo de alguma coisa, deixe nos comentários aqui. Eu não sei se esse vídeo vai ser postado antes dele nascer, ou depois, porque eu já tô de 39 semanas, então ele pode nascer a qualquer momento. mas eu queria muito gravar esse vídeo aqui pra compartilhar com vocês como que tá a minha mala, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um joinha aí pra mim, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrita, tá bom? E um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau!